Fala aí rapaziada, boa noite mais uma vez aqui o nosso amigo Flávio Torres apresentando para vocês um cavaquinho de excelente qualidade, tampo lateral e fundo de cedro, braço de cedro, escala de jacarandá e cavalete de jacarandá. Cavaquinho todo trabalhado, muito bem feito e vamos fazer um somzinho de leve para a galera apreciar um pouquinho a qualidade do instrumento, é isso aí galera